Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Lindo de hoje de volta. Estou limpando esse carro, tá legal? Esse aqui é o Mercedes 2005 E320 com somente 73 mil milhas que eu consegui no leilão por 4.800 dólares. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Também acabei de lavar o motor. Vou deixar o link também pra vocês aqui embaixo. O que eu estou fazendo agora é com uma toalhinha úmida, somente com água. Já limpei o painel, já limpei tudo isso daqui. Água mesmo, tá? Só úmido. Tirei aqui o ashtray de cigarro. Vou colocar ele de volta aqui. Já limpei ele, tá limpinho. Madeirinha, cara, não tem necessidade nenhuma de estar colocando químico forte. Nenhum aqui, tá? É só assim mesmo, ó. Úmido. Tá legal? Não limpei o carpe, não limpei ele por fora ainda. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra limpar isso daqui. Como é que eu faço pra limpar os bancos, o produto que eu uso pros bancos, pra deixar suave. E limpa muito bem. Tudo que eu vou usar pra limpar isso daqui, que tá sujão. Esse plástico eu não sei se eu vou deixar, talvez eu tire ele, passe o aspirador, coloque ele de volta. Ele fica bonito, protege embaixo dos tapetinhos. Também aqui atrás passar um aspirador, tá legal? Tentar limpar essa mancha que está aqui. Vamos ver se consigo. As vezes o que eu tenho que fazer é que eu tenho que pegar um pano úmido, colocar em cima. E daí um ferro quente. Tá com vapor. Isso daí sai 100%. Tá legal? Mas não sei se vou precisar fazer, talvez não. Vamos ver. E os bancos aqui atrás também, dá uma limpadinha. Não tá muito mal, cara. O carro não está mal. Esses stickers aqui, como vocês estão vendo, já tá seco. Vai ser fácil de tirar. E daí, por fora, dar aquela lavada nele, limpar os vidros por dentro e por fora. Isso aqui tá sequinho, sai muito fácil. Aqui também já testei, tá saindo fácil. Tá seco. E daí vou dar um trato nos aros do carro. Dar um brilho nos pneus depois de seco. E passar aquela cera bacana nesse carro. Vou deixar o carro brilhoso, lindão, do tipo. Falou? Vamos nessa, meus amigos. A gente vai daqui a pouquinho. Deixa eu te abro vocês. Então, pessoal, o que eu tenho aqui, é essa marca Lexol. Leather Conditioner. Ah, não. Isso aqui é pra depois. O Conditioner é pra depois. Isso daqui é pra limpar. Pesa marca. Não gosto muito desse produto, pessoal. Não vi grandes resultados, mas como é couro, tá? Eu falei, deixa eu falar, cara. Vou usar pra ver o que acontece. Tá legal? Então, já humedeci o pano. Tá com água. Faz como se fosse um sabão, assim. E limpa o couro, cara. Que legal. Quero ver se eu consigo limpar isso daqui. Isso aqui já é o plástico. Ah, aqui do braço. Aqui tá sujo, assim. Vamos ver se sai. Senão eu tenho que jogar alguma coisa mais forte aí, cara. Eu não quero ter que fazer isso. Vamos ver se sai daqui, ó. Não, esse aqui já tá gasto, cara. Porque esse couro aqui é tingido. Por isso, cara. Deixa eu falar, cara. Vai ficar assim mesmo, cara. É a cor do... Vamos ver depois que seque como é que fica, cara. Esse cara andava com umas... Caso de umas cores estranhas aí. Porque pegou tudo aqui, ó. Esse eu acho que é o melhor que eu vou poder deixar, cara. Não quero jogar nada muito forte aqui, cara. Sabe? Esse aqui já é o... O banco do motorista, tá? E olha como é que tá. Realmente não tá mal. O resto dos bancos tá excelente, cara. Vou deixar assim mesmo, cara, tá? Deixa que seque. Vamos ver o que acontece. E daí eu vou colocar o condicionador nele. No couro. Em todos os bancos. O que vocês estão vendo eu vou fazer aqui. Eu vou fazer em todos os bancos. Esse aqui é o pior deles. Vou fazer aqui no couro aqui também. Por dentro. Nas portas. Por tudo. E daí eu volto com vocês, tá bom? Vamos lá. Essa daqui é a mancha que mais me preocupa. De tirar. Essa aí que vocês estão vendo. Tô com paninho limpo. Produto que eu vou usar é isso aqui, ó. Tough Stuff. Multi-purpose. Quer dizer, pode usar pro carpeer. Pode usar pra outras coisas também no carro se quiser. Mas eu vou me concentrar mais no carpeer com isso daqui. Tá bom? Tô com essa brocha limpa. Também pra lavar carro. Tá limpinha. Vou colocar o produto. É uma espuma que sai daqui. Tá legal. Vou deixar aqui assim. Também vou colocar um pouco aqui. Aquela mancha dali. Cheira bem. Eu dou preço pra vocês dos produtos que eu comprei depois, tá bom? Pode usar várias vezes. Vamos ver aqui então. A ideia dos caras de colocar tecido nessa área aqui que você anda, cara. Essa eu não entendi. Então isso aqui já tá molhado. Já enxaguei. Vou agitar um pouco esse metal. Esse metal. Esse tecido. Ele começa a soltar. Com essa brocha úmida. Começa a soltar um pouco dessa sujeira, cara. Não sei se vai sair tudo. Mas espero que sim. Aqui embaixo também. Há uma agitada assim nele. Tá legal. Vou colocar um pouquinho mais esse produto aqui. Me chamando aí, cara. Deixa pra lá que eu não tenho tempo. Então. Continuando aqui. Tá legal. Então agora eu vou pegar esse... Esse pano aqui. Limpinho. Vou umedecer ele. E vamos ver o que acontece, cara. Eu acho que tá bom, cara. Olha aí. Muito melhor. Muito bom, cara. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Deixar de molho aí um pouquinho. Traga um pouco mais pra superfície. E também que solte a sujeira. Tá legal. Vou colocar um pouquinho aqui também. Tá bom. Vou deixar de molho assim. E o que eu quero fazer também. Uma mancha bem aqui. Esse aqui, ó. Bem aqui. Tá? Porque o cup holder. Fica aí. Então eu acho que caiu café, alguma coisa aqui. Não sei. Acho que vou colocar direto ali já de uma vez. Assim, pra limpar. E eu também vou colocar aqui no paninho. E vamos ali ver o que acontece, cara. Tirei o plástico que tava aqui. Vou deixar assim mesmo, sem plástico. Vamos ver se tira mancha de café. É, tá saindo, cara. Beleza. E aquela mancha vermelha ali atrás. Vamos ver, cara. Vou ter que fazer... Vou ter que inventar alguma coisa aí. Se isso aqui não tira... É, mas essa mancha ele saiu, cara. Ficou muito bom. Até onde eu puder alcançar aqui. Ih, cara. Maravilha, cara. Ficou muito bom. Então vamos ver aqui agora. Ficou bom, cara. Muito melhor. E agora que seque... Quase não vai dar pra ver, cara. Ficou muito bom. O lado de lá também tá um pouquinho, mas não tão sujo como esse aqui. Então esse aqui saiu bem. Aqui também saiu bem. Vou deixar assim, porque tem tapetinho pra colocar aqui em cima de qualquer maneira. Tá? Não vou dar uma geral muito aqui. Só nas paredinhas, assim. Porque tem o tapetinho lá atrás que vai em cima. Mas isso daqui vai mostrar. Bacana, cara. Vamos continuar. Pessoal, esses tapetes aqui estão bem sujos, hein? Laduro motorista, laduro passageiro. São os dois piores. Esse aqui atrás até que não tá tão mal. Essa aqui foi a cor... Que eu encontrei mais perto disso daqui, tá? É o Vinyl and Fabric Duplicolor. Isso aqui você pode usar pra... Pra vinil e tecido e coisas assim. Então eu vou usar aqui pra pintar isso aqui, cara. Não tem outra, porque não quer limpar. Falou? Ai, cara. Fazer o quê? Não é a cor que eu queria usar, cara. Mas eu vou fazer o quê? Tá muito sujão, cara. Olha aí, cara. Tá tudo sujo. Cheio de mancha. Caramba. Vou fazer assim mesmo, cara. Deixa pra lá. Vai ficar um pouquinho mais escuro. Tá? Mas esse spray aqui, pessoal, é especial pra isso, tá? Pra tecido. Tá bom? Então é o que é, cara. Deixa eu terminar aqui, pessoal. Vou fazer um por um. Uma latinha dessa aqui. Acho que vale seis dólares, sete dólares, uma coisa assim. Vai durar pra fazer todos esses tapetes aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, então ficou assim, pessoal. Ape de tinta. Especial pra isso daqui, tá? O tecido fica suave. Não é tinta pra pintar carro nem nada, tá, moleque? Tá legal? Isso aqui é especialmente feito pra isso daqui. Também pode fazer bancos no seu carro. Dashboard, que é isso aqui do carro. A parte da frente do carro. Parece que vai começar a chover, cara. Nossa. Tirar esse troço daqui. Deixa ele secar bem, por causa que ele cheira ruim pra caramba. Não vou colocar ele dentro do carro assim, não, tá bom? Vamos lá. Ok, dá uma olhada nesse aro, pessoal. Como é que tá? Sujão, especialmente lá por dentro. E que fora tá tudo arranhado, sabe? Sal e tudo mais. Mas a rodovia faz. O que eu tô usando aqui é o Maguire's Hot Rims Chrome Wheel Cleaner. Isso daqui é pra limpar rodas. Tá legal? Então, vou começar a jogar ele no metal. Não joga isso aqui no pneu. Isso aqui não é pra pneu. É um ácido, cara. Não deixe mais de cinco minutos. Tá legal? Porque é ácido mesmo. Cara, isso aqui queima teu dedo. Mas tira a sujeira o máximo possível. Sem você ter que esfregar muito. Porque eu ainda gosto de esfregar. Então, vou colocar aqui por fora. Assim. Tá legal? E daí, especialmente aqui ao rededor, assim. Eu vou colocar aqui na broxinha. Só vou dar uma passada por aqui, assim. Mais ou menos cinco minutos. Rapidinho, tá? Não deixe pegar na mão. Não deixe pegar no olho. E queima mesmo. Mas faz um trabalho excelente. Vamos lavar ele assim. Só por cima. Pra soltar. Ele já tá soltando. Não precisa colocar isso aqui lá dentro. Pra lavar lá dentro, tá? Eu sempre fazia isso antes. Mas com esse produto aqui, nem precisa, cara. Mas vai ter que usar um jato junto. Tem que ter um jato aqui. Pra poder soltar. Pra você entrar lá dentro com o jato mesmo. Tá legal? Costume meu de tá colocando a broxinha lá dentro. Pra lavar. Mas nesse caso aqui não precisa, tá? Eu pego e coloco um pouquinho mais. Lá dentro outra vez. Não precisa tá virando a roda do carro. Tá? Entrando no carro pra dar a volta. Não. Só que joga assim. Pra cima dessa maneira. Colocar um pouquinho pra fora outra vez. Vai ficar aqui uns três minutos. E já volto. Tá legal? Agora muito cuidado com a pintura do carro. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tá legal? E é isso daí, pessoal. Acabou. Isso aqui já lavei com o jato mesmo. Não vou fazer mais nada, cara, porque ficar esfregando, 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 não vai levar a lugar nenhum. Vou secar o carro agora e vamos ver se eu vou inserir ele, tá bom? Vambora. Cara do céu, que cansaço. Tá, tá, dona linda. E ela acabou de me informar que ela não vai querer o carro. Não é o estilo da dona linda. Então eu vou ter que comprar pra ela um carro maior, do jeito que ela gosta. Não é prático pra dona linda, é por causa que o Mark vai jogar futebol americano. Vem com as chuteiras, cheio de lama. Daí a Amanda vai jogar futebol brasileiro. É, nessa cor aqui não tem, cara. Olha, olha por dentro como é que ele tá. Pessoal, o tapetinho ficou assim. Vou tirar essa sujeirinha daqui, cara, pra ficar bacana. Ó, então o tapetinho ficou nessa cor, cara. Não deu no outro, por causa que... Tá sujo demais, cara. E não saiu sujeira. Tá legal? Então deixou o pneu lá dentro. Tem três no porta-mala. Fazer o quê? Fazer o quê, pessoal? É assim mesmo. Deixa eu ligar o motor pra vocês. Calta desse jeito, pessoal. Tem a... Tem aqui o... Como é que é? O GPS, cara. Tem tudo, cara. Dá uma pena. Mas não é o nosso estilo. Só fazer o quê, cara? Não tem como discutir. Gosto é gosto. Sim ou não? Olha aí. Gosto é gosto, cara. Fazer o quê, cara? É muito luxo. Mas nós somos pessoas simples. Somos pessoas simples, cara. Tá legal? Então pra gente isso aqui é muita coisa. Como é que era esse troço aqui? Ander, eu não sei nem abrir. Você viu? Então é isso daí. Aquecimento nos bancos. Tem de tudo. Você ajusta os seus bancos do passageiro lá na porta. Alto-falante. É massa, cara. O carro, olha. Tem um sistema de áudio muito bom nesse carro. Corilha é bacana também. Tá? Mas um carro desse aqui sujaria muito fácil aqui em casa. Sem dúvida nenhuma. Vai, Nanda. Então, olha aí, cara. Ficou desse jeito. O carro ficou muito bem. Limpinho. Só que... Esse aqui já fui eu. Olha só, cara. Ideia dos caras de colocar tecido aqui. Já fui eu que sujei. Tá? Mas não foi o máximo que eu consegui tirar. Dá uma olhadinha no motor aqui rapidinho. Não passei nem cera. Pessoal, esse carro aqui me deu um trabalhão. Me deu um trabalhão. Então, eu fiz o vídeo lavando o motor separado. Ainda bem que eu fiz isso porque ia demorar muito. Tá legal? Olha como é que ficou, cara. Ficou lindão. Tá bom? Aqui na frente tem um filme. Não sei se vocês podem ver a linha. O filme é pra proteger a parte da frente do carro. Aqui embaixo também tem um filme. Tudo na frente do carro. E também, atrás do espelho, também tem aquele filme pra proteger. Isso daí, cara. Carro bacana. Sem dúvida nenhuma. Mas vai fazer o quê, cara? É o que é. Vamos vender esse carro. Paguei quatro e oitocentos. Acho que eu pedi nesse carro aqui uns oito e quinhentos. Oito mil dólares. Não sei. Vai, né? Bota. Ele paga o sol. Falou, meus amigos. Fique com Deus. Dona Linda, não quer o carro? Vou fazer o quê? Vamos vender, tá legal? Falei pra Amanda. Falei, Amanda. Ali... Ah, tua mãe não quer o carro. Eu falei assim, e daí? Eu falei assim, não vou te dar. Eu não vou te dar o carro ano que vem. Eu falei assim, não, não tem problema. Porque o carro é de muitos e luxo pra ela. Essas são as palavras dela, tá? Ela falou assim, não, o carro é muito luxo. Ela falou assim, não preciso de um carro de tanto luxo. Então eu vou comprar pra ela um rondinho aí, cara, sabe? 4 por 4, sem dúvida nenhuma. Carro seguro, tudo mais. É muito... Até pra dona Linda é muito, ela falou. E pra mim também. Ela falou assim, você não me dá o teu picape e fica com o carro. Cara, o que eu vou fazer um carro nesse aqui, cara? Imagina, cara. Não tem jeito. Eu gosto do meu picapeão. Jogar lixo atrás. Tá legal? É isso, meus amigos. Fique com Deus. Obrigado por joinha aí. Compartilhar e inscrever-se. A gente conversa depois. Tchau, tchau com vocês.